Fala aí galera, aqui é o Matheus em nome do Arena 4G com mais um vídeo aí pra vocês. Dessa vez galera, pra falar do nosso aplicativo, onde ali, pelo app, você pode conferir assim que você abre o aplicativo, os artigos mais recentes postados em nosso site. Através do menu lateral ali, você pode navegar entre as categorias, conferir também nossas reviews e a categoria de apps com várias dicas e novidades de aplicativos. Acessar também o nosso fórum com conteúdo exclusivo para diversos dispositivos e contar ali com a nossa ajuda para sanar qualquer que seja a sua dúvida ou dificuldade. Pelo app também, você pode nos acompanhar nas mídias sociais, Facebook e Twitter. O app também conta com a opção para você favoritar algum artigo, caso queira lê-lo novamente ou salvar para ler mais tarde. Através do app, você vai receber uma notificação em push de todas as novidades que saem do nosso site. Para baixá-lo, você pode acessar a Play Store e pesquisar por Arena 4G, ou então escanear o QR Code aqui ao lado, ou acessar o link da descrição que eu vou deixar para vocês ali. Por enquanto, o app está disponível apenas para Android, futuramente estará saindo para outras plataformas. Outra novidade que eu quero trazer aqui para vocês também é as notificações em push nos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari. Tanto para mobile quanto para desktop. Para ativá-los, basta apenas acessar o site arena4g.com e clicar ali naquele íconezinho que aparece no seu canto inferior direito e clicar em Inscrever-se para receber, através do próprio navegador, uma notificação em push de todas as novidades que trazemos diariamente aqui para vocês. É isso aí galera, valeu pela sua atenção, não esqueça de se inscrever no canal, favoritar o vídeo, compartilhar, dá aquela 5 estrelas no nosso aplicativo lá para dar aquele apoio. E é isso aí galera, valeu, até!